Olá, tudo bem? Esse é o meu vídeo de apresentação aqui para a agência do seu Edson, que me foi muito bem recomendada. Se quiserem saber mais alguma coisa sobre a minha vida, sobre mim, sobre o meu perfil, é só entrar em contato com o nosso cupidinho comum, que é o seu Edson. Obrigada. O seu grande amor pode estar aqui, quer conhecer esse perfil fale com o nosso cupido através do WhatsApp 619-8303-8858, chegou a sua hora de ser feliz. Grupo Anjo Meu, há 29 anos aproximando corações, mais informações acesse www.anjomeu.com.br E aí E aí E aí E aí